E olha, agora o assunto é golpe. A Polícia Civil de Goiás descobriu um grupo que comprava carros e fazia seguros. Depois, os criminosos registravam os roubos dos veículos que nunca aconteceram. O objetivo da prática era para receber valores das seguradoras. A operação, chamada Vítimas Frequentes, cumpriu três mandados de buscas e apreensões nas casas e empresas da associação que fazia esse tipo de estelionato. Após o golpe dar certo, o grupo de criminosos destinava os automóveis para desmanche, clonagem ou até mesmo mandava para outros países em troca de drogas. Até agora, os policiais identificaram três caminhonetes de luxo que a quadrilha usava na ação criminosa. As investigações também estão apurando outros 19 veículos que pertencem ou já pertenceram ao grupo e que foram usados na prática do golpe. O prejuízo das seguradoras é de aproximadamente R$ 450 mil. Os investigados vão ser indiciados pelos crimes de estelionato e ação criminosa.